Aê, não tem a se arrua Aê, não tem a se arrua Aê Aê Não tem a se arrua E vai até lá Não tem a se arrua E vai até lá Ele se arrua Aê, não tem a se arrua Aê, não tem a se arrua Aê Aê Não tem a se num Aê Eu só O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.